A iniciativa é fantástica. Obrigado a todos aqueles que colaboraram, todos aqueles que estão aqui a ajudar também. Isto é maravilhoso, por todos os motivos e mais algum. Às vezes as pessoas não ajudam muito porque acham que não pode fazer diferença. Um é mais que zero. Por isso, qualquer coisa que se faça para ajudar, é só muito bom e estou muito feliz por dar aqui. Se nós temos a possibilidade de ajudar, seja com dinheiro, com disponibilidade, com awareness, chamar a atenção, é fazê-lo, não é? Poder estar a partilhar o campo com ex-jogadores, profissionais de outras áreas artísticas e principalmente num estádio mítico como este, estou de coração cheio hoje. Estamos a jogar muito bem, temos mais posse de bola. Já há 10 anos quando eu jogo a futebol, é muito fora do jogo, muito fora do jogo. Começa a corrigir e foi mais que o espaço. No entanto, ainda não conseguimos finalizar, mas é uma questão de tempo. Claramente. Por isso, vamos esperar pelo nosso jogo, porque isto está a ganhar hoje. É muito mais fácil ser cantor, não é? Isso para mim é... Já não chegava há uns anos e foi... O corpo é da gira e o ambiente é muito fixe. Estas não são crianças que estão no nosso imaginário, elas são reais. São crianças que precisam mesmo da nossa ajuda, precisam de compaixão. Jogar pelas crianças isso daí, acho que está sendo bem conseguido. Jogar pelas crianças. Achei, eu coloquei os jovens. Amém!